Nômade ou Banco Inter? Qual é a melhor conta global para você utilizar nas suas compras, viagens ou investimentos internacionais? Bom, primeiramente eu queria destacar aqui para vocês que a gente é parceiro da Nômade e como a gente é parceiro da Nômade, é claro que a gente tem benefício para vocês que são aqui do canal. Então, para quem não tem conta e quer investir em dólar ou quer ter uma conta internacional em dólar, vocês têm sim um benefício. Se você está assistindo esse vídeo em abril de 2024, a Nômade está com uma promoção onde você que não tem conta e quer abrir conta, na sua primeira operação de câmbio, você vai ter um desconto de 15 centavos na cotação do câmbio no momento. Então, se o dólar estiver a 5 reais, você não vai comprar a 5 reais, você vai comprar a 4,85, ou seja, muito mais barato que em outras corretoras ou outras contas globais por aí. Então, se você está assistindo nessa data que eu disse, basta abrir sua conta aqui no link e utilizar o código TEMPO15 para garantir esse desconto na cotação. Se você está assistindo após abril de 2024, basta utilizar o código TEMPO para conseguir até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio, feita em até 15 dias após a abertura da conta. Bom, primeiramente, a Nômade oferece conta bancária, conta corrente em dólar lá no exterior e conta de investimentos. Então, você vai poder fazer suas viagens e compras internacionais através da conta corrente e também vai poder investir através da conta de investimento no exterior. Como o nosso canal é de investimento, o foco vai ser muito mais na parte de investir em si. No caso, a Nômade oferece fundos selecionados lá do exterior, em ativos do exterior, ações no exterior, rates, que são os fundos imobiliários lá do exterior e ETFs, os fundos de índice que investem em várias empresas do mundo todo de uma única vez. A corretora parceira da Nômade é a DriveWealth, que é uma ótima corretora americana, então você pode ficar tranquilo, é uma corretora grande lá, muito segura. E o melhor de tudo é que essa conta de investimento e essa conta corrente em dólar da Nômade não tem taxa de abertura de conta, você não paga para abrir conta, não tem taxa de manutenção da conta e não tem taxa de inatividade também. Então, você não precisa se preocupar em relação a esses custos que você tem aqui, porque eles não existem na conta da Nômade. Em relação ao valor mínimo que você tem que enviar para a Nômade, esse valor é de aproximadamente R$500. No caso, é de R$100, então vai depender da cotação do dólar, mas o mínimo é R$100, ou seja, próximo dos R$500 atualmente. E para fazer essa conversão, é claro, a gente tem um spread, que na verdade é o que a corretora Conta Global ganha com essa conversão que você está fazendo. No caso da Nômade, esse spread varia de 1% a 2%, dependendo do seu nível no Nômade Pass. O Nômade Pass, como eu falei, é aquele programa de fidelidades. No caso dele, quanto mais dólar você compra, mais aumenta o seu nível no Nômade Pass e mais diminui o custo desse spread aqui. Então, ele começa em 2% e vai diminuindo até chegar a 1% de spread, o que é muito bom, você tem uma redução do custo por quanto mais você compra dólar ou por quanto mais você investe no exterior. Outro custo que eu não citei lá em cima é a questão da corretagem para você investir. Na maioria das corretoras americanas, existe essa taxa de corretagem, mas no caso aqui da Nômade, a corretagem é zero. Então, você não paga a taxa de corretagem para poder investir no exterior, o que também é um ponto positivo. Na Nômade, você pode fazer compras fracionadas, então você sim pode investir com pouco dinheiro lá no exterior. Se eu não me engano, você pode investir em várias empresas diferentes a partir de 1 dólar. Então, é um valor muito acessível por conta dessas compras fracionadas que são possíveis pela Nômade. Além disso, para a gente que é brasileiro, é muito importante também ter um relatório de imposto de renda para ajudar a declarar esses ativos se você precisar. No caso da Nômade, ela oferece esse relatório, então ponto positivo aqui para a Nômade também em relação a isso. E quando a gente pensa em conta no exterior, conta de investimento ou conta corrente, a gente também tem que pensar na nossa segurança. No caso da Nômade, em relação à proteção dos seus ativos, do seu dinheiro, a gente tem a produção do FDIC e do CPIC. O FDIC é para a conta corrente e o CPIC é para a conta de investimento. Então sim, a gente tem essa proteção aqui por parte dos órgãos reguladores lá dos Estados Unidos, nessa conta global da Nômade, tanto na parte da conta corrente, quanto na parte da conta de investimento. Além disso, uma questão muito importante que muitas pessoas perguntam nos comentários é em relação ao cartão. No caso da Nômade, sim, ela tem tanto cartão físico quanto digital. O digital é gratuito, você pode conseguir quando você quiser, e o físico você pagaria 20 dólares se você estivesse no nível 1 do Nômade Pass. Mas se você passar do nível 2, você pode solicitar o cartão gratuitamente. Então se você quer fazer uma viagem internacional, primeiro converta o seu dinheiro dentro da Nômade e depois solicite o cartão, porque assim você vai ter um custo menor para conseguir esse cartão físico para você utilizar na sua viagem. E por fim, outro ponto que muitas pessoas perguntam é em relação ao saque. E você sim pode fazer saques da conta da Nômade em vários caixas eletrônicos no exterior, através da rede Allpoint. E os saques por essa rede aqui são gratuitos, você não paga nada. Em outras redes, você também pode sacar gratuitamente, mas somente duas vezes por mês. Após esse segundo saque, a taxa vai ser de 5 dólares por saque que você fizer. Bom, esses foram os dados em relação à Nômade. Partindo agora para o Banco Inter, primeiramente, o Banco Inter tem uma conta corrente internacional em dólar e uma conta de investimento também. Você pode fazer as duas coisas por essa conta, assim como na Nômade. Os ativos oferecidos são ações no exterior, rates, que são os fundos imobiliários lá do exterior, ETFs, os fundos de índice do exterior também, e renda fixa privada. O Banco Inter acabou de lançar o Time Depósito, que é uma renda fixa em dólar que o próprio Banco Inter emite. Então, no Banco Inter, a gente tem a opção de renda fixa privada e na Nômade, a gente não tem isso, mas a gente tem os fundos selecionados. A corretora parceira do Banco Inter é a Apex e, assim como na Nômade, o Banco Inter não tem taxa de abertura de conta, não tem taxa de manutenção e não tem taxa de inatividade, o que é muito positivo para você que não quer um custo alto para ter sua conta global. No caso do Banco Inter, o valor mínimo para remessa vai variar. Se você for fazer uma remessa para a conta corrente, o valor mínimo vai ser de 1 dólar. Já se você for fazer uma remessa para a conta de investimento, o valor mínimo é de 20 dólares, aproximadamente 100 reais. Essa remessa mínima aqui é menor do que a Nômade, sim, e ela vai depender do tipo de conta que você quer utilizar, se é a conta corrente ou se é a conta de investimento. Em relação ao spread, sim, o Banco Inter também tem spread, assim como qualquer outra conta global, porque essa aqui é a forma de receita deles, o spread do Banco Inter vai de 0,99% a 1,5%. O 0,99% é para a conta corrente global e para a parte de investimento, esse spread é de 1,5%. Então, sim, o Banco Inter também tem um custo muito baixo em relação ao spread, o que é muito atrativo. Só que no caso do Banco Inter, esse spread aqui é fixo, então não tem mudança. No caso da Nômade, você pode reduzir até 1%. No caso do Banco Inter, são os percentuais que eu falei anteriormente. Assim como a Nômade, o Banco Inter também tem corretagem zero para você investir, então você não paga taxa de corretagem para investimento, e sim, você também pode fazer compras fracionadas, ou seja, investir com pouquíssimo dinheiro também no Banco Inter. Segundo o Banco Inter, eles também fornecem relatório de imposto de renda, o que é positivo para você, investidor brasileiro, que vai precisar declarar. É uma coisa que facilita o seu processo de declaração, muito bom. E o Banco Inter também tem proteção do FDIC e do CIPIC. Ou seja, é uma conta segura sim para você deixar os seus dólares para você investir no exterior. Em relação aos cartões, o Banco Inter, como a gente viu lá na plataforma, tem o cartão SIM, ele tem o cartão digital e o cartão físico. O cartão digital você ativa a qualquer momento, só que para você pegar o cartão físico, você tem que primeiramente fazer uma conversão, um câmbio de real para dólar de no mínimo 50 dólares na sua conta. Você tem que ter 50 dólares na conta para poder solicitar gratuitamente. E esses 50 dólares você não vai precisar pagar para o Banco Inter, você vai poder utilizar depois. Eles só solicitam que você faça primeiro essa operação de câmbio de 50 dólares para depois solicitar, que aí sim você vai conseguir. E por fim, você também pode fazer saques no Banco Inter. Saques grátis através da rede Allpoint, assim como na Nômery. Só que no Banco Inter, nas outras redes, os saques vão ter custos sim, só que eles vão variar de rede para rede. Bom, e agora a minha opinião em relação a essas duas contas. Na minha opinião, para você que está procurando um custo baixo e vai investir com pouco dinheiro, o Banco Inter pode ser uma conta mais útil, porque ele tem um custo menor independente do valor que você investe. Já para o caso da Nômery, ela vai ser muito mais vantajosa para você que quer investir no exterior e tem bastante dinheiro para investir, porque quanto mais você investe, menor é o custo para você. Inclusive, o custo para investimento na Nômery vai ser menor do que no Banco Inter, dependendo do seu nível no Nômery Pass. Então, quanto mais você investir, quanto mais dinheiro você tiver para investir, mais vai ser vantajoso para você investir pela Nômery. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou, qual vai a melhor na sua opinião. Não se esquece que em abril de 2024, está tendo promoção dos 15 centavos de desconto na sua primeira operação de câmbio na Nômery, utilizando o código TEMPO15. Depois de abril de 2024, você pode utilizar o código TEMPO para garantir até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio, utilizando o código TEMPO. E aí